O Índice, onde o Deus foi inspirado a esse fita que dizia. Só para lhe dir as minhas verdades, até a terra tremeia. Venhemos, caminhemos, com prazer e alegria, com prazer e alegria. Quando o sol nasce na terra e a noite já nasceria. Quando o sol nasce na terra e a noite já nasceria. Pastores, e todos o canto que me armeira. Real senhor, dá-me-lhe-tença. O gado toda a noite há muito mudado. E nós com o belo sentido, Deus do milho era nascido. Pois pastores, revolve o teu sentido e volta ao teu lugar. Lá vem o primeiro pastores que nos vem anunciar. Por dentro de uma nuvem roxa ao romper da aurora, Vinda do oriente, escasseia à luz do dia. No cume, ao apartar do monte, já a névoa da manhã se desfazia. Canta o roxinol, cubre-se a fonte. Já o pasto terráneo mimoso não deita. Porque o sol resplandece. E juricó respeito. É como a era atrapadora que se afranca, se arrima ao mais doce e forte muro. Mas serias vós, ó Santíssima Maria, que me rompeste este caminho tão seguro. Mas vós não cantareis. Serei lúcida em meu doce brando, porque os pastores da arcaria vão cantando, vão cantando. Ah, pois cantais, cantais, anjinhos sólidos, o novo prazer e assessor Que nós seguimos sempre, o cántico do mesmo amor. O céu venho enviado, parabéns de toda a terça, mandado do Padre Interno, e de Deus a mim por sempre. O céu venho enviado, parabéns de toda a terça, mandado do Padre Interno. O céu venho enviado, parabéns de toda a terça, mandado do Padre Interno. O céu venho enviado, parabéns de toda a terça, mandado do Padre Interno. O céu venho enviado, parabéns de toda a terça. A CIDADE NO BRASIL 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 MEU PAI ERA O HÉCULOS MORTO E EU SOU O HÉCULOS VIVO ANTES QUERO ARRANCAR ESTAS MINHAS BARBAS BRANCAS UMA A UMA DO QUE POR VOS SER VENCIDO POR TODA A NAÇÃO DO INIMIGO ASSIM COMO DE MIM TUDO TÉMIS HOJE ASSIM EU COM O MEU JUSTO VALOR PONHO TUDO A FERRO E FOGO E VOS, MEUS AMIGO REI NEM PARA A FRENTE A VEIS DE IR NEM PARA A CASA A VEIS DE VOLTAR REI PENSAI NO IMPRESSIU DA ÁGUA DE PARA O LOSTO NÃO ESTÁI VOS COMPREMEGESTES A MINHA PALAVA MAS EU VÃO MANDAR PASSAR UMA ORDEM QUE VOS VÃO MANDAR A LEGENAR POR NAGENSA NÃO PELIGO NAÇÃO PORTA NÃO TRAZER SE NÃO NOS DEIXAR E PARA A FRENTE PASSA Bayre Questa MEDION VOLADE! VOLADE!! VOLADE! Primeiro senhor, onde tens andado? Venho por todas as minhas cidades e todos os seus arredondos e degola tudo o que encontrarás de dois anos para baixo. Decredito-vos à minha lei que eu mando passar. Mas eu, como fiel guerreiro da vossa companhia, ela será executada sem no ar. Não te deixe rolar pelos olhos das suas mãos, nem pelos choros dos seus filhos. Só assim é que eu me vingarei daquele que é ser acima de mim. Vamos lá, vai! Não, não, não. Não, não. Não, não. Antigamente fazia para cima das aves, não é? Antigamente fazia para cima das aves, não é? Antigamente fazia para cima das aves, não é?